Barcas famosas, concessionária Volkswagen. Quanto tempo aqui no grupo, Henrique? 45 anos. 45 anos. E olha o que aconteceu aqui. Eles venderam muitos carros, zero quilômetros. Todo mundo que veio, veio com um semi novo pra dar com o par de pagamento. E aí lotou o estoque. Lotou 150 carros usados e todos os modelos. Então, nesse fim de semana, eles estão queimando descontos de até 4 mil reais em veículo Volkswagen com até 2 anos de garantia. Correto. Volkswagen acima de 96, estou dando 2 anos ou 60 mil quilômetros. Para ti, 16 válvulas, 4 portas, 99. Custava 18,5. Agora... De 16,400. De 18,500 por 16,400. Está procurando uma semi nova aí? Saveiro GL 1.8, 98. Os carros estão com direção? Está com direção hidráulica, rodas e paróis de milha. Quanto? 16,300 eu faço por 14.900 reais. É lógico, você pode trazer ainda o seu carro usar como par de pagamento. Não tem problema. Certo? Faço troca com troco. Golf GL 95, ar-condicionário, direção hidráulica, travas, vidros verdes, roda de liga leve. Quanto esse carro? De 15,800 eu vou fazer 13,900 reais. Agora, esse carro... Bom, você tem quase todos da linha Volkswagen com até 2 anos de garantia. 2 anos ou 69. Então você tem que vir conferir. Olha, Corsa GL 98 de 13,800 por quanto? 12,900 reais. São 150 carros. Você vem pra cá, ele está queimando, vem pra cá, coloca mais lenha na fogueira que sai mais barato. É isso? Descontos de mil a quatro mil reais. Em semi-novas. Agora, também queima de preços na linha de zero quilômetros. E o exemplo que a gente vai mostrar aqui é no Gol, geração 3, quatro portas, pintura lisa, a partir de 15.900 reais. Então, a partir de 15.900 reais, você está vendo um modelo aí que tem roda de liga leve, só está com um acessório no conto. Então, a partir de 15.900, tem Gol, geração 3, quatro portas. Correto. Marcas famosas, Avenida Santo Amaro, 4.800, no Brooklyn, há 45 anos. O telefone é? 533-0555. Vem.